aí acendeu a luz aí fala cara a gente tá aqui no bed in onde John e Yoko ficaram alguns dias aqui pela paz pela paz era época da guerra do Vietnã e os caras fizeram uma esculhambação nesse quarto aqui olha aí Amsterdã na Holanda no Hilton olha aqui vou mostrar para vocês aqui tem umas fotinho aqui o banheiro ver se é bem legal a banheira aqui tem uns desenhinhos da Yoko olha aí mostrar mais um pouquinho acompanhando legal aqui ó essa é a famosa cama onde John e Yoko ficaram uma semana fazendo aí aquele protesto pela paz legal que eles fizeram o print o hotel né fez o print das coisas que o John e a Yoko escreveram ali no exatamente nesse ponto do do vidro a cama que tem o desenho feito pelo pelo John o famoso desenho dele fazendo uma conchinha com a Yoko uma posição fetal aí e aqui a visão ó pegar fotos da época vai ver só que as árvores cresceram um pouco né de 1969 para cá mas o quarto o quarto é o mesmo claro que a cama não deve ser a mesma né não iam deixar aqui uma cama de mais de tantos anos mas o lugar sim o lugar da cama é sim o mesmo é exatamente mesmo olha aqui ó é bom